A polícia prendeu 50 quilos de maconha do tipo skank em um barco no porto da capital. A droga foi encontrada dentro de uma lancha que chegou no porto da Manaus Moderna. 50 quilos de maconha tipo skank estavam escondidos na embarcação. Ela veio do município de Tabatinga, interior do estado. A partir do momento que eles atracaram no porto da Manaus Moderna, nós fechamos, seguramos a área e encontramos no porão da embarcação aproximadamente 50 quilos de skank. O material foi avaliado em 300 mil reais. Tudo estava dividido em três malas no porão da lancha. Os suspeitos de serem donos da droga não foram encontrados, mas já foram identificados pela equipe da DRCO, que deve investigar o caso. A pessoa que se evadiu do local, ela deixou vestígios, tinha câmeras lá, ela saiu sem bagagem e acabou que a gente conseguiu identificar. Foi ouvido o comandante da embarcação, mas duas pessoas que reconheceram essa pessoa como entrando com essas bagagens lá. E a gente vai ter um prazo de 90 dias para concluir o inquérito policial. O comandante da embarcação foi ouvido e liberado. Um ônibus pegou fogo na avenida Constantino Neri, uma das mais movimentadas aqui da capital. Foi no começo da tarde de hoje. Uma falha elétrica no motor teria causado um incêndio. Testemunhas contaram que o motorista desligou o ônibus assim que viu a fumaça e pediu que todos os passageiros descessem. Ninguém ficou ferido, mas um longo congestionamento se formou na área e agentes do Manaus Trans estiveram no local. Em Parintins, a polícia começou a ouvir na tarde de hoje pessoas que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu no acidente que matou duas pessoas durante o Carnailha. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. A polícia civil abriu um procedimento para apurar as causas do acidente que matou dois artistas do bloco Cruz de Malta. O ex-presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, Ivan Freita, de 56 anos, e o jovem Diego Costa, de 18 anos, que integrava a sua equipe. Agora há pouco nós conversamos com o policial civil José Maria Castro, que nos deu mais detalhes do procedimento que foi aberto aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. O inquérito ainda não fechou, ainda tem algumas pessoas para ser ouvida, como o presidente do bloco, as pessoas que se encontravam no local, também está sendo feita uma averiguação, se eles tinham autorização para transportar aquele carro em via pública, se foi tomada alguma medida de proteção. Então tudo isso está sendo apurado para ver se a gente chega a uma conclusão desse inquérito aí. O corpo do artista plástico Ivan Freita foi sepultado agora há pouco no cemitério São José, no centro da cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, esse foi o Tadeu de Souza de Parintins. E um menino de cinco anos morreu afogado na piscina da casa dele, no Puraquecuara, na zona leste aqui da capital. O repórter Fred Rocha traz as informações para a gente. Fred. O menino Girliano Ramon Negreiros Ferreira Júnior, de cinco anos, foi encontrado morto na piscina de uma chácara, onde morava. A madrasta, que era quem estava com a criança na chácara, disse em depoimento que foi tomar banho e pediu para Girliano ficar brincando, já que era uma criança obediente. No entanto, ela suspeita que o garoto tem ido para a parte externa da chácara para buscar um brinquedo que estava na piscina ou ainda para procurar um animal de estimação que ele tinha, um gato. Ainda para a polícia, a madrasta disse que assim que saiu do banho, procurou pela criança e já a encontrou desacordada na piscina. Uma tia do garoto foi chamada às pressas e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. O serviço de atendimento móvel SAMU também foi acionado e levou Girliano para o pronto-socorro Platão Araújo, já sem vida. O pai do garoto estava trabalhando quando tudo aconteceu e disse à polícia que a madrasta cuidava de Girliano desde que ele tinha quatro meses de idade. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia e é investigado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Em instantes, a história da mãe que procura pela filha biológica trocada na maternidade aqui em Manaus, é já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto